Pato! Ellie! Lula! Abedurnhoca Pocoyo O grande espirro Ah, olhem, o Pocoyo, o Pato e a Eli estão a construir uma torre Eles estão a pôr as peças à vez Olá a todos Olá Oh, parece que isso vai cair Desculpem-lá Muito bem, Pocoyo Agora é a vez do Pato Já foi a vez do Pocoyo, já foi a vez do Pato Então, agora é a vez de quem? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo de quem é a vez agora? Tem a Eli A vista é a Eli Oh, céus Isso foi um grande espirro, não foi? Isso mesmo Vamos tentar voltar a construir a torre Bom trabalho, Pato Agora é a vez da Eli Eli? Oh, céus Acho que ela vai espirrar Ops Ops Ah, sim Vamos voltar a tentar Isso mesmo Agora, ahm... Pato? 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 Onde será que está o Pato? Consegues vê-lo, Pocoyo? Pato? Tu encontraste-o Bom trabalho Estamos a tentar novamente, não é assim? Vá lá, Pato Oh, céus Pobre Pato Ele está bem Oh, Pato Não é preciso graznares dessa maneira Mas, Pato A Eli não está a espirrar de propósito As pessoas e os elefantes Não conseguem evitar os espirros Acontece, às vezes Acho que o Pocoyo quer ajudar Isso é muito simpático da tua parte, Pocoyo Acho que a Eli não se sente lá muito bem Talvez a Eli não queira brincar Vamos pensar Onde é que ela devia estar, já que não se sente bem? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo Para onde é que a Eli devia ir para se sentir melhor? Para cá! Sim, a Eli deve ir para a cama É bom descansar quando se está constipado Pronto Talvez a Eli se sinta um bocadinho melhor se dormir um pouco Sim Agora já podem construir a vossa torre sem espirros para deitar ao chão Oh, céus Acho que a Eli pegou constipação ao Pato Cuidado Bom, então adeus Até breve Tchau Obrigado.